É isso aí rapaziada, Emerson Brasa na área com o grande Maurício, Grupo Avalo, segundo plano, segundo plano, não da música, se violões você pode estar comprando na minha loja virtual www.emersonbrasamism.com.br, violão com afinador, já está aqui embutido o afinador, entrada balanceada, entrada P10 né Maurício? Tá funcionando hein, tá bom, beleza, Maurício está testando o violão aí, qualidade do instrumento, olha lá Maurício, não quero mais, adeus, já foi, vou sair, Grupo Avalo hein, da sua vida, sua vez já decidi, não quero mais porque amei por dois, e fui ficando pra depois, segundo plano, não dá pra ser feliz, bola pra frente, deixa o tempo me curar, cicatrizando aos poucos vou me reencontrar, eu não mereço essa desilusão, eu não vou mais chamar em vão, eu fiz de tudo, mas o destino não quis, não quis, eu me cansei de ser quase feliz, feliz, com que mais jeito eu não vou ficar, meu coração machucado me diz, feliz, tenta esquecer pra eu não te lembrar, tudo que eu quero é voltar a viver, sem sofrimento, sem dor, sem você, eu sinto muito, mas vou te deixar, bola pra frente, deixa o tempo me curar, cicatrizando aos poucos vou me reencontrar, eu não mereço essa desilusão, eu não vou mais chamar em vão, eu fiz de tudo, mas o destino não quis, não quis, eu me cansei de ser quase feliz, feliz, não tem mais jeito, eu não vou ficar, meu coração machucado me diz, tem que esquecer pra eu não te lembrar, tudo que eu quero é voltar a viver, sem sofrimento, sem dor, sem você, eu sinto muito, mas vou te deixar, eu me cansei de ser quase feliz, sem sofrimento, 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 sem so Se o sofrimento se fosse você Fiquei muito, mas vou te deixar E aos domingos, também às oito É só chegar, hein? Valeu, Maurizinho, tamo junto!